Oi crianças, tudo bem? O nome dessa história é Como Ganhamos o Nome. O texto e ilustrações são de minha autoria, professora Mayara Moraes de Las Boas. Na descrição do vídeo tem as informações de como adquirir este livro com texto em PDF ou a versão física. Eu dedico este livro ao meu filho Murilo e toda a minha família, então eu me inspirei para escrever essa história. Oi, meu nome é Murilo. Escreve com as letras M, U, R, I, L e O. Eu vou contar para vocês como ganhamos os nomes. Quando eu estava na barriga da mamãe, ela e o papai pensavam que nome iam mudar. Isso mesmo, o papai e a mamãe que deram o meu nome. Mas às vezes podem ser outras pessoas que nos dão os nomes, como os avós, os irmãos mais velhos, tios e até amigos da família. Mamãe e papai ainda não sabiam se eu iria ser um menino ou uma menina, então pensaram em vários nomes. Se eu fosse uma menina, eu iria me chamar Ana Luíza. Muitos bebês ganham dois nomes, que também chamamos de nome composto. Ana Luíza era o nome da vovó do papai e eles queriam homenageá-la. Alguns nomes que os bebês ganham são em homenagem aos familiares ou amigos queridos. Algumas vezes os meninos ganham o mesmo nome que o papai e mais o nome Júnior ou filho. Mas se o papai também ganhou o nome do vovô, ganhamos o nome neto também. O meu titio chama D. Jair e escreve com as letras D, E, J, A, I, R e ganhou o nome em homenagem ao titio dele, irmão do vovô. O vovô queria dar o nome de sublinho também, por isso os nomes recebidos podem ser grau de parentesco. As vezes os nomes que ganhamos podem ser o mesmo de pessoas famosas, como cantores, atores ou jogadores de futebol. O nome do meu papai é Ramon e se escreve com as letras R, A, M, O, N, que era o nome de um jogador de futebol argentino, que o vovô achava que jogava com muita garra. A mamãe, se tivesse nascido menino, também poderia ter o nome de um jogador de futebol. O papai da mamãe, meu vovô, queria dar o nome de Romário, que foi um talentoso jogador brasileiro. Mas a mamãe nasceu menina, né? E a vovô deu o nome de Maiara a ela, que escreve com as letras M, A, Y, A, R, A. A vovô leu o nome da mamãe em um jornal e achou bonito. Alguns nomes são dados porque quem escolhe acha bonito. Mamãe e papai escolheram meu nome porque acharam bonito. E mamãe tinha uma aluna com esse nome e ela gostava muito dele. Eles me disseram que meu nome é Forte, porque significa pequena muralha. Sabia que alguns nomes são escolhidos por seus significados? E foi assim que ganhei meu nome, Murilo. Gostaram dessa história, crianças? Espero que sim! E esse é o fim. Até a próxima! Não esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. E se inscrever no canal.